Me olha diferente Me abraça e não sinto o seu calor Sozinha então me sinto, seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você, bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não posso não Não consigo não Quero nossa vida De volta a alegria que soltou Da minha mão Você, bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Você, bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E me lembrar Ficou cinza e de repente Ficou cinza e de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria achar Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar E me lembrar Eu só queria te amar 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 Tudo pra poder me aproximar Sem você, sem teu amor Não tenho nada Eu errei e te deixei Na hora errada Me peguei sem movimento Sem saber por onde regressar Cheio de arrependimento Sofrendo em pensar Em nunca mais te amar e chorar E chorar Não me vale nada agora que perdi Quero recuperar Vem, salva-me Desperta-me E afasta meu Sofrimento Meu sofrimento Tenho a esperança que essa dor Mude e se transforme em teu perdão Navegar em um mar Sem fantasmas Minha força do amor Será meu mapa Eu juro que é verdade Eu sinto Que a minha vontade é voltar Mas sozinho eu não posso Não sei o que pensar Cansado de chorar e chorar E chorar Não me vale nada agora que perdi Quero recuperar Vem, salva-me Desperta-me E afasta meu Sofrimento 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 E chorar Não me vale nada que perdi Ofrimento Oh 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 Amém. A chuva cai e o vento traz Lembranças do que um dia foi amor O que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar, sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar No amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar E o que passou ficou pra trás Eu não vou mais sofrer assim de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar, sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Pra ficar Vai chegar, eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, numa flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Vai chegar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Nos mares, o tempo, naveguei Uma longa jornada Nas estradas onde caminhei Não deixei pegadas Ninguém sabe o que se esconde atrás Nos olhos de alguém Ninguém sabe dos segredos As histórias que são Escritas com fogo Não se apagam jamais Coração que conhece o amor Também sabe o gosto da dor As histórias que são Escritas com fogo Não se apagam jamais 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 Me perco no seu olhar E te peço pra ficar Sei que nada vai mudar Se não por dentro Eu nunca pude acreditar Na força de um momento Mas já não posso te evitar Sou teu Mas não vou mais esperar Eu sei Sou Mais do que posso saber Dessa dor dentro de mim Vou te levar Vou te levar Pra outro lugar Onde nada possa Te levar Pra longe Pra longe Vou seguir meu coração Vou mergulhar No seu olhar E viver E viver cada segundo Desse amor Proibido Pecado é não viver Essa paixão Me perco no seu olhar Me perco no seu olhar E te peço pra ficar Sei que nada vai mudar Se não por dentro Eu nunca pude acreditar Na força de um momento Eu já não posso te evitar Sou teu Mas não vou mais esperar Eu sei Sou Mais do que posso saber Dessa dor dentro de mim Vou te levar Pra outro lugar Onde nada possa te levar Pra longe Vou seguir meu coração Vou mergulhar No seu olhar E viver cada segundo Desse amor Proibido Pegar pra não viver Essa paixão Não vou desistir De lutar por esse amor Que não acaba Essa chama Que não apaga Essa dor dentro de mim Vou te levar Pra outro lugar Onde nada possa te levar Pra longe Vou seguir meu coração Vou mergulhar No seu olhar E viver cada segundo Desse amor Proibido Pegar pra não viver Essa paixão Me perco no seu olhar E te peço pra ficar Sei que nada vai mudar Se não Por dentro Eu nunca pude acreditar Na força de um momento Mas já não posso te evitar Sou teu Mas não vou mais esperar Eu sei Sou mais do que... Eu já não vou mais esperar E se eu me tornei